Sabe aquelas horas que não posso te ver Pego o que há de bom Lembranças de você que guarda aqui Dentro de mim Aí vai sorridão Aumentando a paixão Teu brilho que ilumina Teu corpo que me aquece Vem Vem me completar Essa paixão virou um caso sério Essa paixão virou minha cabeça A cada dez segundos que passar Eu quero te ver no meu olhar Essa paixão virou um caso sério Essa paixão virou minha cabeça A cada dez segundos que passar Eu quero te ver no meu olhar Sabe aquelas horas que não posso te ver Pego o que há de bom Lembranças de você que guarda aqui Dentro de mim Aí vai solidão Aumentando a paixão Teu brilho que ilumina Teu corpo que me aquece Vem Vem me completar Essa paixão Essa paixão virou um caso sério Essa paixão virou minha cabeça A cada dez segundos que passar Eu quero te ver no meu olhar Essa paixão Essa paixão virou um caso sério Essa paixão virou minha cabeça A cada dez segundos que passar Eu quero te ver no meu olhar Eu quero te ver no meu olhar Eu quero te ver no meu olhar